Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que tem BBB aqui no canal Grazi Cosméticos A Avon é uma patrocinadora do BBB 22 e a gente claro que tá de olho de novo pra Avon que tá fazendo um sucesso danado nessa nova maratona né Que é o BBB e a gente ama assistir né, eu vou começar de baixo pra cima, a gente já tá no dia 27, 27, isso, 27 de janeiro Teve prova do líder, depois eu vou contar no final, então assiste até o final pra eu falar pra vocês quem que é o líder Mas tem muita mais informação que eu quero mostrar pra vocês, olha só, a primeira vez que a linda Juliette apareceu Ela foi lançado nas provas da Avon no ano passado e esse ano ela tá com uma linda roupinha aqui participando do lançamento da sua Avon Bonita Que é uma linha de 11 produtos de maquiagem exclusivo e onde a venda desses produtos vão ser revertidos pra organizações de violência contra a mulher E também pras produtoras de cactos, aí eu achei muito, muito relevante e dividi isso com vocês Claro que tem cafezinho da manhã com bate-papo E ela tá usando o batom há 16 horas, muito bom Tá claro né, intacto, pleno e duradouro, batom color trend Aqui a nossa linda e essa é a nova marca da maquiagem dela Que é Bonita, eu achei muito linda a marca, esse é o Batom de Bonita E ela mostrando o esmalte, vai ter batom, vai ter esmalte, vai ter blush, vai ter iluminador Então tá bem completa mesmo, é uma coleção exclusiva, é muito boa, vai ser lançada lá no BBB também E claro que tem detalhe de delineador Avon também no rosto das meninas maravilhosas do BBB 22 Que são os color trends super coloridos que dão uma levantada no astral, dão uma animada na sua make Gente, eu amei e você pode usar de milhões, milhões de formas Tem gente querendo dormir sem maquiagem, não pode né, tem que limpar A gente tem um removedor de maquiagem muito bom Tem que limpar o rosto né, acorda pra se cuidar né, não pode ficar dormindo de maquiagem Tem a Laís que te pega pelo braço e diz, acorda menina e vem cá fazer o teu skincare com os produtos Avon Eu amo uma amizade Muito bom, vamos deixar um coraçãozinho E aqui tem produto novo chegando na casa do BBB Que foi as bases né, sérum, pincel, a linha Encanto E muito mais maquiagem e o pessoal fazendo uma festa danada E agora sim, vou contar pra vocês, foi o Thiago Abravanel que ganhou a prova do líder É quinta-feira E claro que ele vai aproveitar as mordomias né, de ser rei E vai também usar muita maquiagem Avon né Thiago E eu agradeço vocês que assistiram até o final Deixa like, se inscreve no canal O apoio de vocês é muito importante Comenta o vídeo Porque é muito importante mesmo tê-las aqui conosco E fazer mais vídeos assim pra animar seu dia, sua noite E muitas novidades chegando por aí Eu vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço E aí E aí